Pessoal, vamos falar sobre a suposta perda de influência do Elon Musk no mercado de criptomoedas, hein? Ele está tentando subir o valor da Doge e não consegue. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo Rafael SMO. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está vendo o nosso vídeo aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aí no canal, né? Pois bem, todo mundo está sabendo que Elon Musk, quem é Elon Musk, vocês sabem, é o dono da Tesla, o dono da SpaceX, o dono da Starlink, dono de um monte de empresas por aí, um multibilionário americano, um cara muito ligado em tecnologia e coisa e tal, e muito admirado por muita gente, né? Recapitulando um pouquinho da história para entender o contexto aqui, quando foi lá em janeiro, o Bitcoin já vinha numa subida muito forte, ele falou que ia aceitar Bitcoin na Tesla, que ia comprar Bitcoin, não sei o que lá, e daí o Bitcoin deu realmente mais um salto grande, chegou a 66 mil em janeiro, se não me engano, no início do ano, mas não durou muito tempo, depois se tornou a cair e coisa e tal, inclusive porque ele falou que não ia mais aceitar Bitcoin na Tesla, umas histórias meio estranhas, já fiz um monte de vídeos sobre isso, né? E nesse meio tempo, enquanto ele estava brincando com Bitcoin desse jeito, ele também ficava brincando com a Dogecoin. Dogecoin, para quem não sabe, é uma outra criptomoeda, uma criptomoeda chamada, é uma das muitas shitcoins que tem por aí, que são moedas com valor muito menor, com potencial de valorização muito menor, que basicamente é um fork do Bitcoin, tá? O pessoal da Dogecoin pegou o código do Bitcoin e fez uma outra criptomoeda a partir do código do Bitcoin. O Bitcoin, vocês sabem, o código dele está aberto na internet, você pode baixar o código, pode criar a sua criptomoeda, igualzinha ao Bitcoin, ou pode mudar as coisas e tal. O grande desafio, lógico, é você fazer as pessoas aceitarem esse seu Bitcoin, ou essa sua moeda que você criou aí, né? A Dogecoin não é uma moeda boa por vários motivos. O principal deles é porque ela é altamente inflacionária. São criados um número enorme de Dogecoins todo dia. Cada mineração, se não me engano, são 10 mil Dogecoins, e minera a cada um minuto. Então, assim, o número de Dogecoins no mundo sobe estupidamente muito alto mesmo. Agora, é aquele negócio, né? Se a pessoa acha que alguma coisa vai subir de preço, existe a tendência dela comprar aquela coisa justamente para aquilo subir de preço. E se um monte de gente começa a comprar aquela coisa ao mesmo tempo achando que vai subir de preço, adivinha o que acontece? Efetivamente sobe de preço, porque a demanda ficou muito maior do que o normal para aquela coisa, né? Isso funciona com banana, com abacaxi e com Dogecoin também. A questão toda é você ter essa ideia. O que faria as pessoas acharem que determinada coisa vai subir de preço? Porque se muita gente achar que vai subir de preço qualquer coisa, essas pessoas vão comprar aquela coisa antes e aí vai causar o aumento de preço. Pois bem, uma das coisas que aconteceu foi justamente no meio dessa confusão toda com Bitcoin, o Elon Musk fazia algumas brincadeiras com Dogecoin, né? Ah, vou aceitar Dogecoin também. Quem deixou o cachorro sair, não sei o que lá, porque a Dogecoin, para quem não sabe, é um cachorrinho, né? É uma criptomoeda que foi criada de brincadeira. Pegaram o código do Bitcoin e fizeram uma criptomoeda de brincadeira. E essa cara desse cachorrinho aqui é de uma marca, de uma variedade aí, Shiba Inui, alguma coisa assim. Eu não entendo de cachorro, tá, gente? Mas é muito conhecida e tem um meme dele, coisa e tal. Enfim, então ele fez essas brincadeiras todas lá em janeiro. E de fato, quando ele fez essas brincadeiras lá em janeiro, fevereiro, o Dogecoin subiu bastante, chegou a subir 20% o Dogecoin quando ele falava essas coisas lá atrás, né? E a grande notícia que nos traz aqui a época de negócios é que ele tentou fazer a mesma coisa agora e agora a coisa não andou não, viu? Então ele postou aqui no dia 1º de julho, release the Doge, ou seja, soltem o Doge, não sei o que lá. E se você olhar aqui o valor da Dogecoin no dia 1º de junho, não teve nada de grande variação, não. Passou de 0.24 para 0.25. Vinha já numa queda, deu uma subidinha e continuou caindo. Tá bem estável aqui. E depois disso ele fez outras brincadeiras, Baby, Doge, Do, deve ser de alguma música isso daqui. Aí coisa sobre a Tesla, sobre não sei o que lá. Aí brincando com o Dogecoin de novo aqui, mas não funcionou não, cara. O preço do Dogecoin ficou meio que estacionado, né? Aí a conclusão do pessoal aqui da época de negócios é que o Elon Musk não tem mais poder sobre a comunidade de criptomoedas. Vou falar um negócio pra vocês, cara. O Elon Musk nunca teve poder sobre a comunidade de criptomoedas, né? O pessoal que realmente entende de criptomoedas, que gosta da coisa, gosta por outros motivos. A última coisa que faz alguém da comunidade de criptomoedas gostar de alguma coisa é um grande figurão corporativista ligado a Estado querendo comprar a moeda, né? Como eu sempre falei, é uma coisa positiva ele ter colocado o Bitcoin como aceito pela Tesla, ele próprio ter comprado o Bitcoin. Isso é bom porque isso faz o Bitcoin ser visto por outras pessoas. Muita gente entrou nessa, achou que, olha só, ficou conhecendo o Bitcoin, correu atrás de ver o que era o Bitcoin. Então, nesse sentido, é lógico que é uma coisa boa. Agora, o Elon Musk, todo mundo sabe que ele não entende nada de criptomoedas, né? Há quem diga, há quem questione se ele entende alguma coisa de administração de empresa e de foguete e de carro. Há quem diga que nem isso, mas vamos reconhecer o cara tem algum mérito porque realmente conseguiu fazer essas empresas crescerem bastante. Agora, a comunidade de criptomoedas, ele nunca enganou. Ninguém comprou criptomoedas porque o Elon Musk falou alguma coisa, né? O que ele engana é justamente aquele pessoal que não é ligado a criptomoedas, mas que quer entrar, que fica ali na expectativa, que acha que pode ganhar dinheiro fácil, né? Esse tipo de coisa é o que eu falo, né? Criptomoedas, elas têm um grupo de pessoas que são entusiastas mesmo, que acreditam em criptomoedas, que acham que isso vai substituir as moedas fiat no futuro. E pra esse pessoal, cara, eu me incluo entre esses, né? Eu acho que o Bitcoin vai substituir a moeda fiat mundialmente. Não tem esse negócio de ah, subiu, caiu, pouco me importa. Eu quero aproveitar esse período da história, esse curto período da história, em que ainda estão aceitando trocar papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político, essas moedas fiat, real, dólar, essas coisas, por criptomoedas. Porque não tenha dúvida não, em algum momento vão parar de aceitar esse tipo de coisa. Ninguém vai querer mais te vender criptomoedas por papelzinho colorido nenhum do mundo. Mas enfim. Então não me preocupo, ah, subiu, caiu. Eu não tô interessado em fazer dinheiro, eu tô interessado em acumular criptomoedas, esse é o meu interesse. Acumular Bitcoin particularmente. Agora, o... Mas isso é o pessoal que é realmente investido em criptomoedas, que gosta da coisa, que é entusiasta de criptomoedas. Agora, além disso, você tem um outro grupo grande também hoje em dia, que é o pessoal que investe realmente, que compra criptomoedas pra ter lucro, pra vender mais adiante por um outro valor, né? Porque acha que é melhor, enfim. Eu não tô criticando não, eu acho que é perfeitamente razoável. Se você acha que essa é a preocupação sua, ter lucro em real ou ter lucro em dólar, beleza, investe aí. Vamos ver qual de nós dois está certo no futuro, né? Sempre assim. Em última análise, todo investimento é uma decisão. Você opta por uma coisa, comprar ou vender, manter ou vender. No final das contas, a decisão, uma vai estar certa, outra vai estar errada no longo prazo. Vamos ver, vamos ficar sabendo só lá na frente. Bom, mas além disso, tem um pessoal que não entende nem de investimento e nem de criptomoedas. Mas já ouviu falar, já viu aquele negócio, já viu que gente ficou rica, tem gente que ganhou muito dinheiro, não sei o que lá. Eu tô fazendo lá no meu outro canal, no canal SafeSource, uma série sobre os bugs do Bitcoin. E é muito engraçado, porque volta e meia eu entro nos chats lá do pessoal batendo papo sobre o Bitcoin. Em 2010, 2011, lá no início do Bitcoin, né? Aí teve um que eu fiz outro dia ali, que foi o 5140, o bug 5140 do Bitcoin, que o cara falou assim, não, eu congelei minha carteira aqui. Ah, mas não preocupa não, só tinha 100 bitcoins, perdi só 100 bitcoins, não tem problema não. 100 bitcoins hoje em dia, faz a conta quanto é que dá 100 bitcoins hoje em dia pra tu ver. Naquela época, não era nada, né? Então o nego ficou, muita gente comprou grandes quantidades de Bitcoin, ou até nem comprou pensando em investir, comprou porque era tão barato, era centavos de dólar, deixou lá num canto, enfim. O fato é que essa turma, esse pessoal de fora, que não é nem o pessoal realmente entusiasta de Bitcoin, e nem o pessoal que investe em criptomoedas, é aquele pessoal que fica flutuando em torno ali, que fica achando que vai ganhar dinheiro com isso. Esse pessoal que comprou Doge, é o pessoal que não entende nada de criptomoedas, só pode ser, porque não tem lógica nenhuma comprar Dogecoin. Como eu falei pra vocês, pra que Dogecoin é usado? Dogecoin é usado principalmente quando você precisa transferir dinheiro de uma corretora pra outra. Em muitas situações, é a forma mais barata de você fazer isso. Por quê? Porque, bem ou mal, é uma moeda que tem uma liquidez muito grande, tem o tempo todo que você consegue vender e comprar Dogecoin com muita facilidade em qualquer corretora. Então ela acaba servindo como uma moeda pra você transportar Bitcoin de uma corretora pra outra. Se você mandasse pela rede do Bitcoin em si, você teria que pagar a transação do Bitcoin, que não é barata, dependendo da quantidade de Bitcoin que você tá mandando, é muito cara. Então a Dogecoin, ela serve como uma moeda pra isso. Pra isso ela funciona. Aliás, tem um monte de moedas, a Tron também faz isso, tem várias moedas que funcionam muito bem pra esse tipo de transação, assim, simplesmente pra você fazer uma transferência, né? Como é que você faz? Você tem um Bitcoin numa corretora, você transforma aquilo em Dogecoin, transfere pra outra corretora e lá transforma a Dogecoin em Bitcoin. Sai mais barato esse caminho todo do que você transferir Bitcoin direto quando a taxa do Bitcoin tá alta, né? Mas ninguém que entende de criptomoeda leva Dogecoin a sério, acha que vai ser a coisa do futuro, ou que vai ficar rico com Dogecoin e coisa e tal. Não existe isso. Como vocês sabem da minha posição, eu sou um maximalista Bitcoin, eu acho que Bitcoin aqui, as outras criptomoedas aqui embaixo, não tô dizendo que não possa ter utilidade pra outras criptomoedas, pode ter aplicações de nicho, coisas específicas pra se fazer com elas, é lógico que pode existir, mas como dinheiro, como reserva de valor, como moeda, no final das contas, meu amigo, vai ser o Bitcoin mesmo, não tem essa não. Então, todas as outras moedas que tem por aí, na minha visão, tem que correr pra algum nicho, tem que servir pra alguma outra atividade, porque pra reserva de valor mesmo, pra dinheiro, não tem pra ninguém, não. Enfim, é o que eu tô falando. Nem o pessoal que é... O erro da época de negócios aqui é dizer que é a comunidade de criptomoedas que parou de entrar no Elon Musk. A comunidade de criptomoedas nunca entrou no papo do Elon Musk. Quem entrou é o pessoal curioso de fora, que achou que ia ganhar muito dinheiro com Dogecoin, e se ferrou, a verdade é essa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.